Acabei de correr 2km a uma Itália da Arte Sejam bem vindos Um novo dia Estou bem cansado Estou contente porque Hoje cheguei aos 26.4km por hora Também muito bem rápido Estou muito bem rápido A velocidade média foi 10.5km Eu vou descansar um bocado Recuperar Depois alongar e vou exercitar a dominais Já tarde vou para casa da Honor São duas e um quarto Acabei agora a fazer exercícios dominais Estou contente porque Estou bem suado, estou cansado E não segui nenhum programa de exercícios Fiz a fazer exercícios que eu achava que eram bons E acho que me saí bastante bem Agora vou tomar banho num instante Vou almoçar e depois vou de Penny Board por causa da Honor Eu sou tipo a pessoa mais fixe que vocês conhecem neste momento Eu estou ao clube de sol Penny Board A comer um chifre de burger E agora eu vou me mostrar com um poe traçado Não tenho nem de fazer Não tenho nem de fazer Almo no bolso Almo no bolso Almo no domínio Nós estamos aqui cantos 5, 4, 5 pessoas Não, 4 pessoas Nós dois organizámos um jantar semi turma Porque cerca de 2 terços da turma E há 2 terços da turma é que vem Mais ou menos 2 terços Só faz falta questão 2 terços No dia 8 eu fiz Com um copo Vai uma sinfonia Devez eu fazer Muito boa Muito boa Era lá para fazer Sou eu Ah fixe Deixa eu tentar É pena mas é que eu não tenho água se vocês Ah pois claro Ele não tem água também Tenta lá É só o meu dedo É bom É muito difícil Espera eu vou passar a fazer Eu não tenho água Deixa eu falar aqui Deixa eu fazer um pouquinho de imensão Agora para Elisa 1, 2, 3 Bora Não é esta música Esqueçam A luna já está a mixar então Eita Se eu te pedir para tu fazeres um gesto para o vlog O que é que tu vais fazer? Ah boa Ah boa É o primeiro vlog que aparece a fazer isso Hum Eu já sabia Que isto Grava Olha galera Eu já sabia que a gente não faz coisas Não é que a gente não faz coisas Não é que a gente tem que dizer Eu tenho que ir mais Vai comprar a gente na cidade É super caro Ah lá o mini preço É Olha o super salsa Olha a salada da salada seguinte Ah seguinte Boa É gratinho Veja 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 Eu sou o fixe Quer entrar? Eu sou o Fino Mostra aí Quem é que é fixe? Quem é que é fixe? Quem é que é fixe? Não sou pai Eu já estava a pensar Não é não é fixe Ah pá Ganchuça Para É fixe? Eu é que sou Chegados agora a casa Eu gostei bastante deste jantar Estava apenas metade da turma Porque muitas pessoas ou não estão cá ou estão a trabalhar e coisas assim não podem Mas foi bastante bom e fui bom estar com pessoas que não estavam já há algum tempo O vlog vai acabar por aqui Eu vou passar agora o resto de noite a ver ou Anatomia de Grey ou uma série qualquer E É ser o meu resto de noite Uma noite excelente Por isso Espero que tenham gostado do vlog de hoje Não sei se está alguma coisa divertida Deve ter Os copos Os copos que fazem barulho E até Até amanhã Espero que tenham gostado Até amanhã